Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli e hoje galera eu quero conversar com vocês um pouco sobre Playstation 4, Xbox One, sobre TV 4K, se dá diferença, mano, se não dá, tipo, o que eu quero falar pra vocês é que vocês tem que tomar bastante cuidado com a internet de novo. Há um tempo atrás eu trouxe vídeos sobre verdades e mentiras sobre Playstation 4, independente da versão, que era o Slim, o Fat e o Pro. É o seguinte, mano, tem que tomar bastante cuidado com a internet porque eu não sei se eu comentei com vocês aqui no canal, eu adquiri uma TV 4K recentemente e eu tinha o PS4 Slim, eu falei no vídeo passado que o PS4 Slim, aliás, eu falei no vídeo passado que eu tinha feito, que eu falei sobre verdades e mentiras do PS4, eu falei naquele vídeo que o PS4 Slim era um bom console, muito bom console, não esquentava, achei muito estranho porque, tipo, quando a gente corta componentes, quando a gente tira componentes de certos consoles e faz, tipo, o console menor, a gente acredita que ele vai esquentar bem menos, certo? Beleza, isso é verdade, faz sentido, lógico. Quando a gente, igual assim, quando eles fizeram o PS4 Slim, eu achei que os caras iam tacar os mesmos componentes em um menor espaço, né? Eu achei que o negócio ia ficar muito quente, muito quente mesmo, só que eles cortaram componentes, então isso fez sentido, o negócio ficou mais frio, mais, ficou melhor, digamos. Sobre as mentiras e verdades da internet, que você tem que tomar muito cuidado, é sobre gráficos, é sobre coisas que andam falando, que não dá diferença, né? O que você mais ouve na internet, o que você mais vê na internet é sobre, vamos supor assim, exemplos de pessoas que não têm aquilo e falam como se tivessem, como se tivessem experiência daquilo. Eu tô falando pra vocês o seguinte, eu tinha uma TV de Full HD LED tradicional, né? 1080p. Eu tinha um PS4 Slim normal, certo? É, jogava muito bem, né, na TV e, tipo, oferecia gráfico da hora pra caralho, era muito da hora mesmo, de verdade. E logo depois de um tempo eu consegui fazer um negócio bacana na minha TV e adquirir a 4K. Mano, na moral, o cara que fala que não tem diferença gráfica, pra mim ele é um retardado. Ele é bem doente mental, tá ligado? Tipo assim, ó, não são diferenças gráficas absurdas a ponto que você fala, puta que pariu, mano, é um console, é outro videogame, filho. Não, mas, cara, dá uma diferença muito grande. Inclusive, aliás, principalmente quando o jogo é exclusivo. Horizon Zero Dawn é um jogo também que eu vi muita diferença gráfica, foi depois das atualizações do No Man's Sky. Eu sei que No Man's Sky, ele teve um hype muito grande, mas quando lançou muita gente, meteu a boca no jogo, mano. Mas depois da atualização, velho, cara, o jogo ficou muito, cara, ficou muito bonito, velho. Ficou muito foda o jogo, ficou lindo, tá ligado? Mas isso aí é um outro vídeo que eu tenho que fazer, só que eu vou falar de No Man's Sky. Que em breve também eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre as atualizações do jogo, as melhorias, sabe, essas coisas. É o seguinte, o que eu tô querendo falar pra vocês nesse vídeo é que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a internet fala. Eu vejo vídeos que tem gente que fala, pô, muitos comentários em vídeo, mano, principalmente, gente falando, véi, não tem diferença de porra nenhuma, tem diferença de porra nenhuma PS4 Pro com PS4 normal, entendeu? É a mesma coisa que a pessoa, eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, ó, não, não tem diferença gráfica de Xbox One pra Xbox One X, não vai dar tanta diferença, não tem... Velho, a maioria das pessoas que falam uma merda dessa, com certeza não teve a experiência de mudança de plataforma, de mudança de kit 4K pra Full HD, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando isso pra vocês no vídeo porque eu tive essa experiência, certo? E eu só, mano, eu só tava esperando comprovar esse negócio pra mim, tipo, falar, mano, eu sabia que tinha muita experiência, eu não falava muito, não fazia vídeos como esse porque eu não tinha experiência, então não tinha como eu trazer isso pra vocês, entendeu? Não tinha como eu compartilhar uma coisa que eu não... É a mesma coisa que você falar assim, ó, nossa, eu não gosto de batata frita, eu não gosto de geló. Ah, você já comeu? Não, nunca comi. Mano, não tem como você falar que o negócio é ruim sem você ter experimentado, sem ter tido experiência com isso, tá ligado? O que eu tô querendo dizer pra vocês é isso, toma cuidado com a internet de novo, eu já fiz um vídeo no canal a respeito disso, muita gente metia a boca no PlayStation 4, muita gente também falava muita merda do Xbox, mano, muita gente falava. É o seguinte, mano, a gente só vai saber dessas coisas quando a gente tiver experiência disso, não tem como, velho. O cara falar isso, cara, 70% da internet, na moral mesmo, 70% da internet ou de usuários gamers falam coisas que eles nem têm experiência, velho. Eu falo isso pra vocês porque, cara, igual eu fico olhando a TV aqui, tipo, eu adquiri essa televisão, tipo, Eu tinha jogado Battlefield 4, aliás, eu tinha jogado Battlefield 1 no PS4 Slim, certo? E depois eu joguei Battlefield 1 no PS4 Pro. Deu uma diferença gráfica quando eu tinha a TV 1080p ainda, deu uma diferencinha assim. Cara, mas depois que eu adquiri a TV e joguei Battlefield 1 no PS4 Pro com a TV, meu amigo... Cara, o maluco que fala pra mim que isso não tem diferença, velho, ele é muito louco, filho, não tem como. Ou ele é um cara hater demais que fala... Ele solta fezes pela boca, ele não fala, né, mano, ele caga mesmo pela boca, não tem como. Tipo, é muita diferença, cara. Só que assim, a gente tem que analisar que, tipo assim, ó, essa diferença, ela vai de jogo, tá ligado? Não é todo jogo que tem 4K, nossa, que gráfico foda, tá ligado? Não é todo jogo que tem isso. Isso depende de cada jogo. Tem jogos que deram esse suporte 4K, certo? Mas tem jogo que não deu, mano, entendeu? Tem jogo que não deu, então a gente entende isso aí, normal. Mas a pessoa não vê diferença gráfica do PS4 normal pro PS4 Pro, cara. Eu sei, é lógico, nem todo mundo tem, né, a condição financeira de ter um PS4 Pro com kit 4K, entendeu? Eu, inclusive, só adquiri a minha TV por oportunidade. Eu tive uma oportunidade legal que eu vendia a minha TV e adquiri a 4K, entendeu? E pra ser sincero, não foi nem tão cara, mano, porque TVs 4K aí, velho, antes eu via o negócio a 5 mil reais, 6 mil reais. Tipo, cara, foi muito bom, eu consegui minha TV por 2.400 e alguns quebrados. 4K da Samsung, 40 polegadas. Cara, pra mim tá ótimo. HDR Premium, muito boa, muito boa mesmo, certo? O que eu quero falar pra vocês é que o PS4 Pro, ele e uma TV 4K, lógico que se for uma TV 4K da Sony, que, né, um conjunto, vai acoplar o negócio, vai ficar top. Com certeza vai ficar mais, tipo, vai ficar melhor ainda. Eu acredito que uma TV mais cara fica melhor ainda. Mas eu já tive, tipo assim, ó, uma mudança foda, velho. Eu já vi uma mudança muito, muito grande. Muito grande mesmo, certo? O que vocês veem na internet sobre não muda, não tem diferença gráfica. Ah, um cara vai lá e comenta, não, mas eu vi a diferença do outro embaixo. Não, mentira, mano, você é sonista, você é caxista, você é não sei o que, velho. Tem diferença, velho. Tem diferença gráfica absurda, velho. Cara, não precisa nem de... Deixa eu baixar meu celular aqui. Não precisa nem de... Tá, não precisa nem de ir longe. Racionalmente falando, uma TV convencional LED LCD que seja Full HD, ela suporta 1920x1080, né, de tamanho, resolução, essa coisa. Uma TV 4K, ela dá o dobro. Qual que é o dobro de 1920x1080? O dobro de 1080, vai dar 2160. Cara, se você não vê diferença gráfica em uma resolução que tem suporte a 3840 pra 2160, filho, se você não vê uma diferença dessa, velho, eu sinto muito em te falar, jovem. Mas você tá fumando crack, filho, você não tá raciocinando bem. De verdade mesmo. O cara que não vê uma diferença gráfica dessa não tá raciocinando bem, velho. Cara, e eu vou te falar uma verdade pra você, tipo assim, ó. Tem um amigo meu que me disse uma vez assim. Pô, velho, o dia que você pegar uma 4K e ligar um Horizon Zero Dawn e um PS4 Pro, você vai achar que você tá com outro videogame. Eu olhei pra ele assim, mano, eu falei, mano, mentira, não é assim também não. Eu acho que não é um absurdo, uma diferença absurda também assim que você fala, não. Cara, eu achava, porque, tipo, eu não tinha experiência, mas depois que eu peguei o Horizon Zero Dawn e liguei na TV, e fiz o conjunto de Pro com 4K, com TV, mano, é absurdo. Cara, é, tipo, mano, é fora do normal, de verdade. Em breve eu vou estar compartilhando com vocês vídeos de No Man's Sky. Não sei, né, se o meu PC vai tentar renderizar em 4K, mas eu vou estar tentando compartilhar com vocês o tanto que o jogo mudou, cara. O tanto que o jogo tá lindo, tá magnífico o jogo, tá muito bonito, muito bonito mesmo. É, eles colocaram na atualização, na última atualização, colocaram disponibilidade 4K em vários outros jogos também. Mas a gente vê diferença gráfica, cara. Para de acreditar na internet, enquanto você não tiver uma experiência pessoal daquilo, não acredita na internet. E eu já acreditei, achava que os caras, em certos vídeos, falavam algumas coisas, falavam, não, é verdade. Eu até, tipo, coloquei na minha cabeça, tipo, aquilo estacionou na minha mente, tipo, não, é verdade, velho. Às vezes não dá diferença assim também não e tal. Mas quando a gente pega o negócio e faz acontecer, tá ligado? Tipo, pega a TV, pega o Play ou o Xbox One X, que seja, né, pra quem vai ter. Fih, você vai ver a diferença. Mentiroso de quem diz que não vai ver, mas vai ver. E a diferença é grande, cara. A diferença é grande detalhadamente. Assim, eu sou um cara que eu, mano, eu sou muito minucioso nesse negócio de olhar detalhes, essas coisas. Eu vejo muita diferença, cara. Uma grande diferença é que, tipo, às vezes quando eu jogava na minha cama aqui atrás, tipo, eu sentava na cama lá e jogava e tal, o gráfico ficava melhor na Full HD. De pertinho a gente vê algumas distorções e tal. Na 4K, cara, você fica... você cola a cara na TV, você não vê nada de serrilhado. Nada. Sério, não vê nada. Certo? Então é isso, pessoal. O que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo aqui é a minha experiência que eu tive, se há diferença gráfica abundante numa Full HD e numa 4K, certo? Eu sei que eu não mostrei muita coisa, né, assim, a respeito disso. Tipo, diferenças gráficas nesse vídeo sobre jogos, mas dá muita diferença. De verdade mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo, marca como favorito aí, compartilha com seus amigos também, pessoal, porque o canal precisa muito, muito do seu like e da sua força pra estar compartilhando, pra ajudar, né, mano, em novos conteúdos, essas coisas pra crescer o canal, tá ligado? Precisa muito de vocês, velho, na moral mesmo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tudo de bom sempre. Tchau.